Não, mas vai ser só como? É o bozinho, aquele pique, pá! O esquisada Pó, mãe de arada! Tu vai ficar doidão! E eu não vou cuidar de tudo, vai ficar lá só assim! E eu não vou cuidar de tudo, vai ficar lá só assim! Eu vou ficar doidão, pô! Tá maluco! Vai sim, olha só! Ei, cachaceiro, antigão, pô! Ô, 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 ô! Vem me atasarar não, pelo amor de Deus! Vai começar? Calma aí, pô! Vai ficar loucão! Vai ficar você no mal sozinho! Eu não vou cuidar de tudo, tá bom! Ei, ó! Tchigão, pô! Tá maluca? Pego dinheiro, trago na bitch! Tão nobre visão que eu já estuvei de risco Ontem não tinha grana pra estar na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sobre isso Perdo dinheiro, Jô! Pau, mamãe! Hoje eu paguei a vista, Faz saúde! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Quero me ver cair! Pelo amor de puro! Pelo amor de puro, cara! Vai ser pando da vó! Tem mais cara do mundo street, aplica mais mídia no povo da Rio, o mundo girou... Eu não vim ficar suado. Mano, tem um defunto aqui, ó. Tá bom saber, né? Diga assim. A Paula me abandonou, mano, no bagulho. Foi dormir, me deixou sozinho. Qual foi? A Paula! A Paula! A Paula! Isso, tá morrendo, né? Falei, tu vai limpar o banheiro. Vai começar, Paula? Vai começar mesmo, olha só que nojinha. Vai começar, demônia? Eu te avisei aí. Olha só, cara. Tinha que deixar tu morrendo aí. Que nojo! Vai tomar banho! Lára!